Música Bora ver umas novidades de games com o Davi Jones, minha fonte de notícias confiável O que eu acho que eles não vão fazer, porque o Xbox, por que eu falo que a concorrência é a melhor parada que tem O Xbox original, o primeiro, não foi, ninguém foi competição para o Playstation 2, vamos falar a verdade Então a distância era muito grande, a Sony nem considerava o Microsoft concorrente, foi uma estupidez Você não considerar uma das maiores empresas do mundo, não ser um concorrente Mas ele sabe que o Xbox está colado agora O que? Ele sabe que o Xbox está colado agora É isso que acontece crianças, quando você passa a vida só jogando GTA Ele sabe que o Xbox está colado agora Ele sabe que o Xbox está colado agora Ele sabe que o Xbox está colado agora Ele sabe que o Xbox está colado Ele sabe que o Xbox está colado agora h noite ele sabe que é знаю aqui pra aqui ó E aí O 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